Quando nascemos, fomos programados a receber E vocês nos empurraram com os enlatados Se o S.A., nove anos seis Desde pequenos nós comemos lixo comercial, industrial Mas agora chegou a nossa vez Somos os filhos da revolução Somos o futuro da nação Geração Coca-Cola Depois de vinte anos na escola Não é difícil aprender Todas as manhãs o seu jogo sujo Não é assim que tem que ser Vamos fazer nosso dever de casa E aí então, vocês vão ver Suas crianças derrubando reis Fazer comédia no cinema com as suas leis Somos os filhos da revolução Somos foguetes sem religião Somos o futuro da nação Geração Coca-Cola Geração Coca-Cola Geração Coca-Cola Geração Coca-Cola Geração הח Geraçãoудь 7